Madeirasdemolição.com, olha, tenho boas notícias, é mês de aniversário, isso significa o que? Oferta? Mês de aniversário, presente, quem ganha é você, existe aquele... Mas vamos logo, dá preço. É isso aí, só pra você ter uma ideia. Aparador Collor de 1,40, gente, olha que peça legal. Olha que todo. Por 489 reais. Entra lá no site madeirasdemolição.com, Outlet São Paulo, Outlet Campinas, Outlet Mogi das Cruzes e Outlet Curitiba agora pra você. É sensacional. Tem muito mais oferta. Lá em cima, clica lá, tem uma loja, mês de aniversário da madeirasdemolição.com. É, tem que aproveitar. Olha, o Ed é sensacional, ele separou essa oferta pra você e eu tenho certeza que é o que você procurava. Mesa topo de 1,40 por 589 reais. Gente, entra lá no site. Mesa, a gente tem mais de 40 modelos diferentes. Lembrando que é tudo pronta entrega. É isso mesmo, tem estacionamento enorme na loja também, aquele atendimento do jeitinho que você gosta, com essa facilidade no pagamento e vamos repetir, né? Aniversário, madeirasdemolição.com, vem!